Posso entrar? Claro, pode entrar. Ais te preparou e a trouxe correndo o remédio. Muito obrigada, Sila. Imagina. Você não acha que é muito? Não é suficiente. Minha filha? Entra, mãe. Como se sente? Indo. Já me aprontei, senhora. Vocês não vêm conosco? A senhora não está vendo, mãe. Eu não estou bem. Eu estou sem forças. Não. Mas você deve ir. A senhora Ah-ha deve ser a primeira a chegar numa cerimônia de casamento. É ela quem aplica a rena. Da próxima vez, eu não deixarei de ir, mas agora eu vou ficar com a Naren. O que fez em seu rosto exagerou na maquiagem. Perdão, senhora. Eu não exagerei. Sim. Azade, chega dessa sua tristeza, meu filho. Tudo vai ficar bem. Não, mãe. Não vai ficar bem. A mãe Kevser me deu uma bronca como se eu fosse uma criança. Além disso, a Naren presenciou tudo. Estou muito ofendido, mãe. Então você está muito ofendido. Dê graças a Deus que eles resolveram só te expulsar quando poderiam ter enfiado uma bala na sua cabeça e te jogado numa vala. Mas o que você está dizendo, Xelil? Ora essa, Bedar. Você não percebe o que ele fez. Com uma atitude dessas, ele pôs tudo a perder. E ainda acabou se humilhando na casa do Ah-ha. Xelil. Não, mãe. O meu pai tem razão. Eu consegui estragar tudo. Fiz a Naren passar vergonha. Escuta, meu filho. Esquece tudo isso. Depois você vai lá se desculpar com eles e tudo dará certo. Agora descanse um pouco. Amanhã tudo se resolverá. Não, mãe. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Meu filho, o que você vai fazer tarde da noite nas ruas? Xelil, por favor, vá atrás dele ou ele vai fazer alguma coisa muito errada. O que ele pode fazer de errado, Bedar? Não imagina para onde ele vai. Ele vai para um bar beber alguma coisa. Quem sabe bêbado ele consegue ser menos burro e encontre uma solução para a encrenca que ele mesmo arrumou. Que desagradável. Tenho certeza que a Naren não está feliz com isso. Deve estar sofrendo a pobrezinha. É, com certeza. É melhor você ficar na cama. Não. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Eu vou me sentir melhor e eu vou ficar boa logo. Naren, Naren, você está bem? É melhor voltar para a cama. A minha cabeça está girando. Deite-se na sua cama. Pronto. Pode deitar. A minha barriga está doendo muito. Eu vou fazer um chá. Eu vou preparar uma mistura de menta e limão. Está bem. Olá, como vai? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de uma garrafa de vinho. O senhor tem? Ah, eu tenho uma ótima aqui. Boa noite e muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Pronto. Aqui está o chá. Como você está? Eu não estou bem. Beba. Vai se sentir melhor. Eu não aguento. O cheiro. Esse cheiro é muito ruim. É menta. Não. Eu estou enjoada. Eu não consigo beber. Precisamos chamar um médico, mas não tem ninguém em casa. Olha, me dá o número do Boran. Eu vou ligar para ele. Eu não tenho o número dele. Onde eu posso encontrá-lo? Eu não sei, Sila. Calma. Calma. Eu volto logo, tá bem? Tá? Eu volto logo. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.